Música As propagandas volantes estão sendo intensificadas na cidade, principalmente por causa do período eleitoral. Só que a população cobra fiscalização contra a poluição sonora por parte do poder público. Durante todo o período eleitoral, cenas como esta serão comuns na cidade. Carros de som promovendo a propaganda de candidatos a prefeitos e vereadores em diversos ritmos musicais. Nesta terça-feira, por exemplo, vários carros circularam pelo bairro Interlagos, chamando a atenção dos moradores. E se a intenção era atrair os olhares, conseguiram. Esta moradora foi para a rua conferir de perto o barulho que, segundo ela, tem tirado seu sossego. É chato, né? Muito chato. Aí fica incomodando as pessoas, os vizinhos. É muito alto? É muito alto. De acordo com a lei, os carros de propaganda devem respeitar os níveis máximos tolerados na zona residencial urbana, que é de 55 a 50 decibéis, no período do dia e da noite, respectivamente. A mesma regra serve para alto-falantes ou amplificadores de voz, até o dia anterior das eleições, das 8 da manhã até as 10 horas da noite. Em Linhares, a fiscalização para medir os níveis do som são de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente. Nós tentamos falar com o secretário responsável para saber se a lei está sendo cumprida, mas a informação é que ele estaria viajando. Já a Polícia Militar informou que só é acionada em casos como esse para garantir a segurança.